Olá! VezerBases é um sistema completo em tempo real de gestão de visitas e atividades de campo. E hoje eu lhe mostrarei como administrar contas de usuários. Vamos adicionar um novo usuário VezerBases. Digite o e-mail, nome de usuário, nome, sobrenome, opcionalmente o número de telefone. Selecione a função de segurança, por exemplo, usuário interno, escritório. Note que podem ser selecionadas várias funções de segurança e que podem existir vários masters na empresa. Depois que você clicar em salvar, usuários internos receberão um e-mail com suas credenciais. Quando eles fizerem seu primeiro login, eles serão direcionados para mudar sua senha para algo que lhes lembre facilmente. Vamos criar uma nova conta para um usuário móvel. Digite o e-mail. Este será o login do seu usuário móvel no app VezerBases. E digite o nome de usuário. Vincule o usuário a uma divisão. Vincule o usuário a uma divisão. Vá para a janela Divisões vinculadas e adicione divisões. Clique em Salvar. O usuário móvel receberá então um e-mail com a senha. Ele deverá baixar o app VezerBases do Google Play ou da App Store, instalar e então fazer o login. Para fazer o login, seu usuário móvel utilizará o endereço de e-mail como nome de login e a senha da mensagem automática do VezerBases. Usuários com somente uma função de segurança, usuário móvel, somente terão acesso ao app VezerBases e não à interface Office. Para apagar um usuário do sistema, clique no botão Apagar. Para mudar a senha de um usuário interno, Office, clique em Nova Senha. O usuário então receberá uma mensagem com uma senha numérica que deverá ser alterada quando ele entrar no sistema. Usuários internos devem estar em um PC ou Mac para alterar sua senha e não em um dispositivo móvel. Pode-se também alternar o usuário entre ativo ou não. Pode-se ordenar usuários por nome e buscar por nome ou e-mail. Também pode-se ajustar a visualização. Veja com seus próprios olhos como o VezerBases pode ajudar-lhe a gerenciar suas equipes de campo. Crie hoje mesmo sua conta gratuita em www.vezerbases.com Obrigada e tenha um ótimo dia!